Vamos, vamos, Corinthians! Nesta noite teremos que ganhar! Vamos, vamos, Corinthians! Nesta noite teremos que ganhar! Vamos, vamos, Corinthians! Nesta noite teremos que ganhar! Onde é que está morto? Eu canto na gente pro ar! E vamos, 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 meu timão! Vamos, meu timão! Vamos, Corinthians! Nesta noite teremos que ganhar! Aqui tem um bando filósofo! E logo vou partir Corinthians! Nesta noite teremos que ganhar! Aquele que acham que é ponto! Eu vivo contigo Corinthians! Eu canto até ficar louco! Eu canto na gente pro ar! E vamos, 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 meu timão! Vamos, meu timão! Não para de lutar! Timão! 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 Timão!